Olá, boa noite. Terminou agora há pouco o depoimento do empresário Otávio Facuri, a CPI da pandemia. Ele é apontado pela comissão como um dos maiores disseminadores de notícias falsas do país. Durante o depoimento, o empresário admitiu ter financiado a impressão de materiais na campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. O financiamento é investigado em um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Além da campanha, a Facuri afirmou que apoiou o financiamento de manifestantes pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e que em 2019 também apoiou grupos que foram protestar na Avenida Paulista por pautas ligadas ao governo de Bolsonaro, mas negou colaboração financeira para as manifestações do último dia 7 de setembro. Vossa senhoria financia, continua financiando manifestações favoráveis a Jair Bolsonaro. Em 2014, 2015, eu ingressei como membro do movimento Vem Pra Rua e ajudei nas vaquinhas de caminhão do Fora Dilma. Todas as manifestações do Fora Dilma foram democráticas, nunca teve nenhuma ocorrência policial, depois em outros movimentos que eu participei como apoiador, como colaborador nas vaquinhas para as manifestações pró-impeachment, manifestações diversas vezes das pautas que eu acredito, todas elas na Avenida Paulista, daquelas que o senhor vê no fim de semana sem nenhuma ocorrência policial. 2019, nós ajudamos sim grupos que foram na Paulista para apoiar a reforma da Previdência e o governo Bolsonaro e outras pautas que naquele momento estavam sendo discutidas. E eu sempre apoiei manifestações onde a democracia reinou, manifestações sem nenhuma ocorrência. As últimas três ou quatro desse ano não têm apoiado. Inclusive, nessa última de 7 de setembro, também não tive participação colaborativa em termos de manifestação. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a CPI da pandemia e a cobertura completa você confere no Jornal da Cultura às 9 horas da noite. Até já!